Ela Eu vivo o tempo todo com ela Minha música Musa única Mulher Mãe dos meus filhos Ilhas de amor Cada ilha é um farol No mar da Procela Ela Eu vivo o tempo todo com ela Ela Eu vivo o tempo todo com ela Ela Eu vivo o tempo todo com ela 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 Eu vivo o tempo todo com ela 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 Eu vivo o tempo todo com ela 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 Eu vivo o tempo todo com ela 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.